No dia em que foi anunciada a Constituição do Partido, houve à noite uma reunião na SEDES, em que o Sá Carneiro transmitiu o que é que tinha acabado de dizer aos portugueses. Nessa reunião estava um companheiro de Setúbal, Pontos da Oliveira, que trouxe logo as ideias para Setúbal e no dia seguinte, com outro também membro da SEDES, o do António Faria, começaram então a tentar difundir as ideias, porque na altura eram só ideias, porque as linhas programáticas, uns dias depois, é que foram publicadas, e começaram a difundir as suas ideias. Eu conhecia bem o Pontos da Oliveira, mas entretanto também recebi um telefonema do Joaquim Jorge Magalhães Mota, porque tinha sido o meu colega na direção da Juque, que sabia que estavam a começar em SEDES com o PPD e para eu me juntar esse grupo para me juntar. E assim começámos ali, três ou quatro pessoas, a difundir as ideias. Conseguimos que o jornal setuvalese publicasse as linhas programáticas, logo no dia seguinte elas têm sido publicadas em Lisboa, começámos a abrir inscrições. E lembro perfeitamente que o primeiro pessoal a inscrever-se, para além deste núcleo inicial, foi um empresário de lambandarias de suba, o Sr. Vasconcelos, que se inscreveu. E foi a partir daqui que começámos, de facto, a tentar difundir as nossas ideias. Antes das questões de conhecimento, tivemos que constituir uma comissão. Depois de várias reuniões, em casa de uns e de outros, fizemos, talvez, no dia 16 de junho, uma reunião mais excelente com a presidência do Marçal Rebelo de Sousa, e que ia mandatado para constituir uma comissão coordenadora distrital. E foi o primeiro dia, eu digo, foi a fundação, digamos, do PPD em Silvio, foi o dia 16 de junho. À volta de uma mesa de ping-pong, no Centro Social e Recreativo do bairro de Nossa Senhora da Conceição, constituímos o PPD. Constituímos uma comissão coordenadora distrital. É uma coisa que vocês já não sabem o que é que será, mas era a primeira coisa no distrito. Nesse mesmo dia, conseguimos arranjar uma sede. Na Rodrigues Freitas, em Dom Mojo, o mesmo sítio. Depois era preciso imobilar a sede. Um dos membros da nossa comissão, o Pontos Oliveira, era subgerente no Banco da Gola. E foi aí que conseguimos 50 contos de empréstimo, uma letra, que foi avalizada por nós, para mobilizarmos a sede. Mas a sede não tinha salas, tinha salinhas, pequenas, quartos. Então já alguns militantes, mais ligados à parte de Constituição Civil e mais jovens, até alguns, deitaram umas paredes abaixo e fizemos a sede praticamente como ela está hoje. Estava eu com um outro militante nosso, que era soldador na sete-nava, a fazer um comício para, ou uma sessão de esclarecimento, talvez na altura, dada à dimensão, e estávamos a ser veiculhidos, até que entra uma trupe do MRPP para desboicotar a sessão. E começou o chefe desse mando, começou-nos, nós os trabalhadores, nós os trabalhadores, para aqui e para ali, enquanto nós estávamos a falar, e disse-me o cirno, o tal companheiro que era soldador na sete-nava, ó, que ele é engenheiro na sete-nava. Ele não sabia que eu era engenheiro, e então eu comecei a tratá-lo, ó, senhor engenheiro. Sempre que ele dizia, nós os trabalhadores, eu retorgui, ó, senhor engenheiro, veja bem, veja isto, aquilo. Eu, tantas vezes, disse-lhe um engenheiro que ele foi assobiado e apupado e teve que sair com o seu atrope. E nós conseguimos acabar essa sessão de esclarecimento. Isso foi um bom balão desse tipo, porque depois começámos a sair mais. Passámos a ir a Azeitão, a Palmela, à Costa da Caparica, até que um dia fizemos, uma coisa já de maior envergadura, foi a inauguração da sede, da secção de Grândola. E contámos aí com o Marçal Rebelo de Sousa e com o Pedro Roseta. Havia sempre gente que nos ia apoiando. Eu lembro do Rui Machete, o Pedro e Helena Roseta. Na altura, os dois apareciam também. O Furtado Fernandes, que sabia bastante política de trabalho. O Moura Guedes, o Sá Borges, o Rui Machete, não sei se já disse. Apareciam-nos também. Nesse dia, em Grândola, quem nos foi apoiar foi o Marcel e o Pedro Roseta. Lembro que o Pedro Roseta fez um grande discurso sobre a social democracia. A sede era o antigo cinema, estava cheia, mas estava cheia de umas pessoas que nós começámos a olhar e que não seriam propriamente da nossa cor. E começávamos a ser um bocado assediados e apoupados. Dias antes tinha havido uns problemas em Béja, em que o Marcel tinha andado por cima de uns teados também, não sei se estão recordados. E o Marcel conseguiu, de facto, fazer um discurso daqueles que ele sabe fazer. Fez ali um discurso às massas, que eles não aplaudiram, mas também deixaram-nos sair em liberdade, que foi um grande feito.